Vamos ali galera, rapidinho, fazer um videozinho só de... Videozinho rapidinho só de... Sapatos de deslocamento mesmo pra gente bater um papo. Vamos lá. Negocinho rápido. Essa logística. Chega de um taxi e passa pra outro. Vai entender né. Horário é... Três e dezoito. Treze e dezoito né. Treze não. Quinze e dezenove. Não, quinze e dezesseis. Quinze e dezesseis. Também gostei como três e dezesseis. Dá uma olhadinha aqui na saída. Vamos lá galera. Olha o carro que o nosso amigo Fábio rodava aí. Olha o que rodando. Olha a vitória. Pra quem não sabe, ele saiu. O carro. Tirou ele. Colocou um outro motorista. Eu também nem sei direito né. Porque o Fábio me falou ontem que ele tinha... Que o dono do carro ia tear ele. Eles se desentenderam lá por causa de... Depois eu conto a vocês. Eles se desentenderam lá por que... O dono do carro... Disse que ele tinha quebrado. Que quem quebra carro é motorista. Que que carro não se quebra sozinho. Que o motorista que é responsável pelo carro quebrar. Aí eu disse... É meu nobre aí. É complicado né. Ele chegar e dizer um negócio desse a você. Dizer que o carro quebra. Porque o motorista aqui quebrou. Sendo que... No mesmo dia. Né. Que o carro chegou bonzinho lá rodando. Chegou lá bonzinho rodando. Dá até pegar uma carona com ele nesse dia. O carro chegou lá de boa rodando. Ele pagou na vaga lá do... Onde o carro fica. Aí... Foi pra casa. Porque foi... Se eu não me engano foi uma... Foi na quinta-feira. Ou foi na quarta. Ou foi na quinta-feira. Foi pegar essa carona com ele. Aí... O carro quebrou. Não pôde fazer o... O roteiro de manhã. Porque quebrou. Aí... Aí que começou o... O desentendimento. Aí quando foi ontem. Eu tava conversando com ele. Lá na estação. Lá no pátio. Ele... Já chegou lá. Já tava com o motorista já. Dizendo ele... Dizendo o rapaz lá. Ele era só pra trazer o carro. Isso aqui. Mas ele me falou. Não, velho. Isso aí eu já sei o que. Isso aí é pra ele aprender o roteiro. Pra me tirar já. Isso aí é pra... Já tô ligado pra mim. O que eu digo é meu patrão. Essa foto aí tá se fechando. Tá abrindo outra melhor. Te garanto isso. Não, tô mais de boa. Não fico parado não. Vou ligar isso mesmo. Aí... É até pra eu ligar pra ele hoje. Pra ver agora. Mas... Preciso sair pra resolver uns negócios meus. Os negócios. Aí eu não liguei. Mas... Provavelmente o desfecho foi esse mesmo. Provavelmente o desfecho foi esse. É. O problema dele fazer isso. É que... Por isso que engarrafa esse lugar aqui. Por causa disso. O pessoal quer vim cá pelo canto e entrar aqui na frente. Essa é brincadeira agora. Isso é doido. Essa é doido demais. Deixa eu ver se o ladrão do Lucas tá vindo na Jota Marcê do hoje. Tem um cabal ali na beira do viaduto ali. Será que tá querendo pular? É não, mulher. É uma mulher. Esse lugar aqui era pros caras terem consertado nessa descida do viaduto aí. Pular. A corda muito enrugada esse lugar, hein? A corda tá ali no... ali o fio da velha que botou tudo lá, não é um fio da velha, chegou, ficou com minha faixa mesmo, a velha tá demais, se subir uma carretinha de lá pra cá, a gente vai pincando lá, mas por enquanto a gente vai aqui de pó, opa, circo de madeira, pronto, né, ch goat, aqui na verdade eu vou dar um fio da velha, um e-mora carretinha deVox como é, E aí E aí E aí Brincadeira, esses cabos acertados, acertadores, acertadores, hoje eu tô com camisa de farra, né, gente. Ai, como eu tava falando, né, cara. Xiii, engarrafamento aqui, ah, tá, virou uma caçamba ali embaixo. Você detou uma caçamba ali, galera? É mais um engarrafamento, é só pra quem tem que falar, né, é o homem na cara. Com o sentido trilha, é isso mesmo. O engarrafamento tá mais ali, pra acabar de fugir, parece que tem outro carro ali, deu bem, ó. Porra, caçamba, caiu no mato ali, velho. Posso só pensar que isso aqui tá lá, você tinha vindo por lá. Vamos gravar lá embaixo. O problema é que o cara do biter não tem como pra... Tá foda, né. Ó, foi aí. Ele vai fazer com o que eu tô pensando. Se a gente vai pra ilha, a gente vai passar aqui do ladinho dele, viu? O que é mesmo, viado? Não vai atrapalhar. Aí, ó, o bitruco. O bitruco tá ali. É só que a caçamba atrapalhou aí, né? Olha lá, gente. Isso aqui o pessoal tá aqui, porque não sabe pra dar a passagem que tem o carro, velho. Vamos ver ali. Ah, dá pra passar? Passei, é baixo. A caçamba virou ali, galera. É porque não vai dar pra ver, não. Fui lá na roca. Pega a caçamba, arrudou. Não dá pra ver, não. Não dá pra ver a conta do vinte. A caçamba... A caçamba caiu ali no mato. Bom, quem conhece aqui não vai se apertar ali. Vai entrar por aqui e vai subir lá por onde eu... Vai subir lá por onde eu vou subir lá agora. Olha o rodobô lá no canto da velha. Não sei se vai dar pra ver. Olha o rodobô lá no canto da velha. Olha o rodobô lá no canto da velha. Se você não achar que é buraco, eu tô passando o buraco, mas tá entre o eixo. É os remédios da ponta. A gente tem peça de buraco. É não. A gente tem peça de buraco. 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 Se você chamar de buraco, ele acerta a quarta. Só que eu não quero subir de quarta. Quero subir de terceira. Já desceria com o pé encostado. Não dá muita rotação. Temperatura ali com 50, pressão de ônibus tá boa, balão já tá bom, ali não funciona, desde quando veio da Gabra, 3 e meio agora, vamos lá, aí tem uma galerinha ali, tem uma metade de carro subindo, porque já sabe que é que passa, que os cargas não levados, mais canha, mais canha, aí a Balminas, 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 eu tenho uma leve impressão que esse lugar aqui, deixa com óleo vegetal, deixa eu ficar retondo aqui, olha o vegetal, uma oficina, uma oficina, cheirão de química, acho que é uma garagem de carreta que mexe com óleo vegetal, não o lugar em si, mas uma oficina, uma garagem, que tem as carretas aqui, mexe com, mexe com, olha o vegetal, valeu, finalizou o videozinho por aqui, hoje é uma sexta-feira, hoje é uma sexta, talvez eu grave alguma coisa amanhã, sábado, um abraço a todos que acompanham o canal e tudo de bom, valeu, até o próximo video aí galera.